Quinta-feira dia treze de maio agora são seis horas mais vinte minutos. Muito boa noite amigos torcedores. Estamos começando mais um programa debate esportivo através do Face Beto Pompeia e na sequência você também pode assistir o programa através do YouTube. Só você digitar debate esportivo Beto Pompeia também pelo YouTube. E hoje vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que joga esta noite aí, né? E aí ainda em busca aí de uma classificação aí na Copa Sul-Americana. Vamos falar também do Campeonato Brasileiro Feminino que teve rodado esta noite, falar da vitória do Palmeiras, vamos falar do São Paulo e ontem a equipe do Mirassol acabou classificando para a semifinal do Campeonato Paulista ao vencer nos pênaltis, né? A equipe do Guarani de Campinas, né? E São Paulo que está de olho no no Paulistão, né? Que São Paulo é a única competição que está disputando no olho do Paulistão e o Inter, né? Sofre apagão, né? E perde também para o Desportivo Táxera também tá aí sobre na Jogos da Libertadores. Programa debate esportivo que tem a produção e apresentação de Beto Pompeia, diretor técnico Gabriel Almeida Bernardes. Ed Leite Produção Audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Se você quiser fazer um trabalho bacana com a sua empresa para divulgar, procura o Ed Leite Produção. Só você ligar no 99727 5559. Falou em tintas? É com a Alameda Tintas. Lá você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas em Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Arassatuba. Em Arassatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes e os telefones três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura em serra-meira de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim dois nove oito, telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? É, Tabata Veículos. Fica na rua Cristiano Olsen, agora em novo número, mil quinhentos e dezessete. Fica entre a Torres Homens e a Dugue de Caxias. Agora um local amplo, conchegante, né? Vai lá fazer uma visita pro Tabata, cê vai ver e de repente você quer vender ou comprar um carro, vai lá negociar com Tabata na Tabata Veículos. Isso cê também cê pode ligar no telefone três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero. Bicicletas é com a Real Bike. Lá você encontra várias marcas de bicicletas com os melhores preços da cidade e da região e você ainda pode pagar até em dez vezes no cartão sem juros, hein? É, vai perder uma grande oportunidade dessa. Vai na Real Bike, Avenida, Avenida Mário Covas dois mil quinhentos e noventa e nove em frente da antiga Cobrac e o telefone três meia dois um onze cinquenta. Bem, vamos aqui uma nota de utilidade pública, né? O asilo São Vicente Paulo de Aracatuba, né? Como tem mais entidades, tanta gente passando necessidade e o asilo também, né? Que abriga vários velhinhos também tão tá passando por necessidade, por não estar mais realizando seus eventos, que tinha seus bazar, suas discotecas, né? Então tá aí passando por uma grande eh dificuldade. Para isso, o asilo São Vicente de Paulo, né? Tá ali, né? Juntamente com as suas voluntárias, né? Tão lá fazendo pão caseiro, né? Pão caseiro e também pão de linguiça com calabresa, além de bolachas com raspa de limão. O pão caseiro, apenas dez reais. O pão de linguiça com calabresa, quinze reais. É uma delícia, hein? E aquela, um pacote de bolachas, né? Com raspa de limão, apenas seis reais. Vamos prestigiar, vamos colaborar, né? É, né? Comprando seu pão, sua bolacha, é só você entrar em contato lá com o asilo São Vicente de Paula, no telefone nove nove um cinco oito três nove um dois nove nove cinco um cinco oito três nove três nove doze, né? Vamos colaborar com o asilo São Vicente de Paula. São dezoito e vinte e cinco, falando de São Paulo, né? O tricolor paulista que empatou ontem, né? É, São Paulo é como time reserva, né? Acabou, ficou no empate de um a um aí contra o rentista do Uruguai, jogo realizado ontem à noite em Montevidéu, pela quarta rodada do grupo E da Copa Libertadores. Com o foco da semana, é lógico, no campeonato paulista, né? O tricolor que inclusive adiou aí a classificação às oitavas de final da competição, que se tivesse ganhado ontem já estava classificado, mas acabou aí adiando aí, mas precisa apenas de dois pontos, só apenas dois pontos, né? Eh em dois jogos para confirmar, eh e aí e retomar inclusive a liderança da sua chave aí na Libertadores e que estava com a equipe do Racing. Aí o o estreante Rejuela abriu o placar para a equipe do São Paulo logo no início, enquanto os Lamas empatou também no primeiro tempo, tudo era esse jogo que serviu aí também para o técnico eh Hernan Crespo, né? Observar novamente as opções titulares, né? E procurar aí rodar aí o elenco, né? O empate, esse empate leva o São Paulo a oito pontos, o mesmo número do Racing, que está na liderança do grupo E e por ter vantagem do saldo de gols, por isso que está na liderança. Mais dois pontos classifica a equipe do tricolor, o rentista com apenas três pontos em terceiro lugar, o esporte cristal zerado já está eliminado. Em seu primeiro jogo pelo São Paulo, o lateral direito Orojuela fez inclusive o gol, hein? Com apenas três minutos em campo de cabeça, aproveitando aí uma cobrança descanteio de Igor Gomes, colombiano teve boa atuação, criou algumas jogadas pelo lado direito, mostrou que será uma grande opção quando o Daniel Alves não estiver a disposições do técnico, como é o caso atualmente, né? Que foi substituído por Hernandes na reta final da partida. O São Paulo mal havia, né? O São Paulo mal havia arrumado aí em campo e já abriu o placar através do Orojuela e gol de cabeça, então já logo no começo esperava que o São Paulo seria um time avassalador, que conseguiria até a sua vitória com tranquilidade. Mas daí foi, fez um bom primeiro tempo, jogou bem o time do São Paulo, né? E a falta de entrosamento também, né? Isso também pesa na balança, porque são jogadores que não vinham jogando, jogadores que né? Que subiu da base, jogadores que que estavam na reserva, então um time que não estava acostumado, os atletas acostumados a jogar juntos, né? E é lógico que assentiu bastante o o pouco entrosamento aí da da equipe, inclusive o São Paulo aí teve a chance até de ganhar o jogo, porque teve um pênalti, né? Um pênalti ao seu favor, né? Mas o time acabou aí não convertendo em gols, aí realmente, né? E o empate acabou até ficando de bom tamanho pra a equipe do São Paulo. O São Paulo pensa agora, é lógico, no Campeonato Paulista, né? Porque o São Paulo que tá aí há muitos anos sem conquistar título, precisa de um título de toda maneira. Então, a grande oportunidade é o Campeonato Paulista, competição, essa primeira competição, o São Paulo tá participando no Campeonato Paulista, então precisa mais do que nunca, por isso que o técnico poupou alguns jogadores, colocando os titulares para o jogo agora de amanhã contra a ferroviária de Araraquara, o jogo vai ser no Murumbi, às nove e meia da noite, e era com tudo pra ganhar da ferroviária e ir para semifinal do Campeonato Paulista. Então, é uma grande oportunidade do tricolor aí começar dois mil e vinte e um conquistando um título de campeão e quebrar esse tabu, né? Esse tabu aí que já tá há doze, parece que não me engano, doze anos que o São Paulo até consegue conseguir um título de campeão. Então, tá aí o São Paulo, tá? Mesmo com sua garotada, né? Um time praticamente de reserva, mas acabou conseguindo um grande um grande resultado ontem, né? Pela Libertadores. São seis e agora vinte e nove, estamos apresentando o programa debate esportivo. E hoje tem o Corinthians, né? Coringão, é, o Corinthians entra em campo hoje, hein? É, e é vencer ou vencer na briga e pela classificação da próxima fase da Copa Sul-Americana, o Corinthians, portanto, aí pega o Pinharol, o jogo tá marcado pras nove e meia, horário de Brasília, né? O jogo é em Montevidéu, lá no Uruguai. E tá aí o que é o jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. E líder absoluto do grupo, o Pinharol, tem nove pontos e pode confirmar a classificação aí pra próxima fase, se o time vencer hoje o Corinthians. Se o Pinharol vencer, já está classificado pra próxima fase, mas o Coringão tá aí, né? Tem o River Plate do Paraguai, que não vence, se não vencer aí, e o Juan Caio do Peru, o Corinthians, por sua vez, precisa da vitória pra manter viva a sua classificação no torneio. Eu lembro do Corinthians que tem empatado o primeiro jogo, perdeu o segundo jogo, em casa, então as coisas ficam meio complicadas. Muito difícil, 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 pra o Corinthians se classificar, porque tá aí o Pinharol dentro de casa, vai querer decidir aí a classificação hoje aí. Mas o Corinthians que vem jogando bem nas últimas partidas, né? Vem apresentando o futebol, inclusive contra o Inter de Limeira, que conseguiu a classificação pra semifinal do Campeonato Paulista, muitos titulares não jogaram, né? Inclusive também, muitos, até alguns titulares que não jogam hoje também, né? Não, não jogam hoje também, visando aí o próximo jogo da Libertadores, do Campeonato Paulista. E vale lembrar que o primeiro colocado só classifica um por grupo, né? Que classifica pra próxima fase da competição. O Corinthians superou a oscilação que vinha enfrentando aí e parece ter se encontrado em um esquema com três zagueiros, que parece que tá dando certo, hein? Mas enfrenta aí uma maratona de jogos e por isso pode ter aí que mexer no seu time principal aí para o jogo dessa noite, né? Portanto, aí o time do Corinthians, né? Vamos esperar, vamos aguardar. E o time, o Corinthians já tá, o técnico Wagner Mancini, tá aí, como time já tá classificado no Paulista, já pra semifinal. Mancini precisa dividir a as atenções aí, tanto no Campeonato Estadual, como aí nessa Copa Sul-Americana. E o jogo, portanto, aí deve ser, vamos falar também do Campeonato Paulista, né? Mas o Corinthians tá aí, deve sair jogando aí logo mais, o time vai de Cássio, Mandaca, Mandaca que estreou, estreou bem, jovem, dezenove anos, fez o gol, fez a festa, chorou e tá aí, o Mancini manteve ele como titular, não que o o o Fagner reserva, porque o Fagner não viajou, tá? Ficou aí pra o jogo decisivo na no final de semana. Então vai de Cássio, Mandaca, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Xavier Camacho, Gustavo Mosquito e Gustavo Mosquito, Matheus Vital e Léo Nathel e Jô. Portanto, este é o time do Corinthians aí. Então vamos guardar, vamos esperar esse jogo, inclusive esse jogo você pode assistir pela TV Comembol, TV Comembol mostra esse jogo aí, portanto, às nove e meia da noite, Corinthians pela Sul-Americana. Seis e trinta e três, estamos apresentando o programa debate esportivo. Daqui a pouco tem uma novidade, né? Quero aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo, professor João Magoga, grande João Magoga, né? Bati um papo com ele hoje à tarde, por telefone e tal, João Magoga tá aí, né? Realmente continuando firme com o seu tratamento, né, João Magoga? Essa pandemia que era pra ter feito a cirurgia, não fez, mas tudo tranquilo, João, daqui uns dias já tá fazendo a cirurgia, tá tranquilo e com certeza será um das, um das, um dos entrevistados aqui no nosso bate-papo das antigas, nas terça-feiras aqui, então João Magoga aí, você sabe, é, tá aí que logo, logo já tô preparadinho aí pra participar, né? Então tá aí, ele não perde um programa, tá lá na casa dele, tranquilo, tá? Abraço, João Magoga, João Magoga tem história, hein? Professor João Magoga. E então, né, essa foi aí, né, né, falamos do Corinthians e os, vamos falar do, do São Paulo, né? Falando do tricolor paulista ainda, é o seu, o Alad Daniel Alves, né, que nós falamos de São Paulo, mas vamos continuar falando de São Paulo ainda, né? Nós colocamos o Corinthians, mas era o São Paulo na sequência, né? Mesmo porque o o lateral Daniel Alves e os atacantes Luciano e Éder não deve ter condições de defender o São Paulo contra a ferroviária, portanto, amanhã às nove da noite no Morumbi, hein? É, os três ainda não se recuperam de lesões musculares sofrida há uma semana no jogo contra o Raça da Argentina. Deles, só o Luciano que participou parte das atividades em campo no dia de hoje, quando os jogadores de São Paulo se apresentaram um dia após aí o empate contra o o atacante, porém, só participou de aquecimento com o elenco. Já Daniel Alves correu pelo gramado, acompanhado os fisioterapeutas, enquanto Éder ficou em tratamento no centro de recuperação do clube. Em Montevidéu, o técnico Hernan Crespo usou reservas, os titulares nem viajaram, preservado aí para o mata-mata do campeonato paulista. Para a vaga Daniel Alves, a mais provável, o mais provável é Igor Gomes, seja escalado. A Arejuela, contratado no começo da temporada para função, só estreou no time agora ontem, né? Após recuperar de uma lesão aí, portanto, tá aí. Já no lugar do Luciano, o escolhido deve ser Gabriel Sara. Outro que não foi a Uruguai, Roja e Galeano, que também jogam na posição, entraram em campo contra o rentista. Éder, terceiro desfalque, tem sido reserva da equipe. Assim, provável equipe do São Paulo para enfrentar a equipe da ferroviária deve ser Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Liziero, Benítez e Reinaldo. Gabriel Sara e Pabro deve ser provável equipe para enfrentar aí a equipe da ferroviária. Se passar pela ferroviária, São Paulo enfrentará o Mirassol, né? É, o Mirassol, se passar pela ferroviária. Para os mata-mata paulista, o Teco Crespo fez quatro trocas na lista de inscritos, né? Entraram a Arejuela, o Shailon, William, Paulinho e Paulinho Boia, saíram Tietê, Toró, que já estão no São Paulo, né? Bru Rodrigues e Tiago Couto. Seis e trinta e seis, programa de debate esportivo, que tem o apoio da revistaria do Pedrinho, há quarenta anos, ali na Cid Almeida, com a Luiz Pereira Barreto, um amigo Pedrinho. Olha, o Azirio São Vicente de Paulo está passando dificuldades, como muitas entidades também estão passando dificuldades ali, né? O Azirio São Vicente de Paulo, que tem sempre os seus eventos, que ajudam a arrecadar fundos, né? Para manter os velhinhos, né? Tanto os bazares, as discotecas, os jantares, né? E agora que essa pandemia é tudo parado, não está podendo aí fazer seus eventos, então não está podendo arrecadar fundos. Então, está pedindo aí a colaboração do Aracatubense aí, porque as pessoas voluntárias que trabalham lá no Azirio São Vicente de Paulo, estão ali, né? Vendendo os pão caseiros, né? Apenas dez reais, pão caseiro, muito bom, muito gostoso. Também tem o pão de linguiça com calabresa, pão de linguiça com calabresa, apenas quinze reais. E também tem ali o pacote de bolacha com raspa de limão por apenas cem reais. Vamos colaborar com o Azirio São Vicente de Paulo, liga no telefone nove nove um cinco oito três nove um dois. Nove nove um cinco oito três nove um dois. Vamos colaborar, vamos adquirir lá pão caseiro, pão de linguiça com calabresa e também a bolacha com raspa de limão aí e você além de estar saboreando esses deliciosos, né? Produtos e também estará colaborando aí com o Azirio São Vicente de Paulo. É de leite produção. Produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Você agora que tá com as aberturas, as lojas, tão aí agora voltando à normalidade e pra isso você precisa divulgar e pra divulgar pra fazer, você precisa de um serviço profissional, por isso eu indico é de leite produção. É só você ligar no nove nove sete dois sete cinco 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 nove. Falo em tintas é com a Alameda Tintas, a ela você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. São quatro lojas, Andradina, Mirandópolis, Penápolis e em Aracatuba. Em Aracatuba, Alameda Tintas fica na rua Tiradentes quatrocentos e oitenta e nove, ali esquina com a rua Bandeirantes e os telefones é três meia dois três um nove nove sete e nove nove um zero nove sete dois oito quatro. Se queira contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Se queira contábil, fica na rua São Joaquim dois nove oito, ali em frente à praça São Joaquim e o telefone três meia dois dois cinco quatro oito dois. Tabata Veículos, compra, vende carros novos e seminovos e também financia, hein? É, vai na Tabata Veículos, a ela continua na rua Cristiano Olsen, só que agora em outro número, né? Agora mais amplos, né? Lugar com gostoso, com chicante, é a rua Cristiano Olsen, mil quinhentos e dezessete, entre a rua, as ruas Duque de Caxias e Torres Homens. Então você vai lá, Tabata Veículos, tá lá, tá esperando ali pra você fazer o seu negócio. Tabata Veículos, telefone, continua o mesmo, hein? Três meia dois um dois quatro zero cinco e nove nove sete quatro um sete cinco zero zero. São seis e quarenta, estamos apresentando o programa debate esportivo. Ah, e falando sobre o Campeonato Paulista, ontem nós tivemos um jogo aí, hein? É, Mirassol e Guarani, hein? É, jogo assistido, né? Na íntegra ontem, Mirassol e Guarani brigando aí por uma vaga pra semifinal do Campeonato Paulista. O Mirassol jogando em casa, fez uma grande campanha, né? Na dentro do campeonato, né? E tá na semifinal, após um jogo bastante disputado aí, eh, tanto fisicamente e quase sem muita chance de gols, né? E a disputa acabou aí, o jogo terminou zero zero, tempo normal, aí a disputa foi pra penalidade e tá aí e o as duas equipes, né? Foram em busca do do gols, né? Pra tentar aí o resultado, a vitória e a classificação, mas o a equipe do Mirassol teve, né? Moralha no gol, hein? Colerão Moralha ontem, apareceu aí pra fazer duas defesas e ajudar a equipe aí classificar. Enquanto, eh, enquanto, eh, Pablo acabou chutando aí, desperdiçando o gol da equipe do Guarani e acabou aí, e Castro e Gabriel acabou convertendo. Então tá aí o time, o goleirão foi o grande nome, né? O Moralha foi um grande nome. Moralha que é um histórico, né? Fez o gol no Flamengo, depois teve o torcedor do Flamengo que ganhava no pé porque ele não era goleiro que não defendia pênalti, depois foi pro Japão, ficou uma temporada no Japão, agora voltou, foi um dos responsáveis, né? Perder até a classificação da equipe do Mirassol por ter feito um grande campeonato e ontem acabou pegando dois pênaltis aí, né? E acabou aí o time conseguindo a sua classificação. Então tá aí, Moralha que acertou os cantos, hein? Foi nos cantos, né? E fez aquela jogada pra atrapalhar o atacante, começou a ficar dançando ali na linha do do gol, né? E acabou aí fazendo as duas duas brilhantes defesas. O Mirassol agora só espera aí a definição nos outros jogos, né? Das quartas, saber quem será o seu adversário na semifinal. É, com a pior campanha, né? No geral, o Leão vai encarar o São Paulo, ainda que joga com a Ferroviária, provavelmente aí, ou o Corinthians. Então, o Mirassol pode pegar aí o São Paulo, ou a que joga agora com a Ferroviária, ou pode pegar a equipe do Corinthians. E o Guarani? Aí acabou, né? Também ficou fora, mas aí o Guarani também, agora também ficou fora da competição, acho que teve uma boa participação no Campeonato Paulista, né? Porque o Guarani, há uns anos atrás, acho que não dá, hein? Caiu pra série B, tava pra cair pra terceira, mas depois o time foi se encontrando, se organizando, entra a sua diretoria, e aí o time aí acabou, né? Se mantendo no Campeonato Paulista na série A. Então, tá aí, parabéns, a equipe do Mirassol, que conseguiu a sua classificação, e o Guarani, que agora é se preparar pro ano que vem, né? Guarani, se preparar pro ano que vem. E o, a equipe do Mirassol, que vai disputar a série C no Campeonato Brasileiro, hein? É isso aí. Falar um pouquinho da da Ferroviária, né? Ferroviária que tá aí, tá bem de olho no jogo de amanhã contra o Tricolor Paulista, hein? Após três partidas em seis dias nas rodadas finais da primeira fase do Paulistão, a Ferroviária tem aproveitado os quatro dias, né? Que tiveram aí de folga pra trabalhar, pra trabalhar e o confronto aí contra São Paulo é amanhã. E é um raro momento, né? Disse o técnico, de que ele respira aí com a equipe, que é o Elano, que chegou há dezessete dias lá na na equipe da Ferroviária e de acordo com ele, o período serve, inclusive esse período aí tranquilo, serviu para recuperar os atletas que sofriam aí com questão física, né? Esses dias de paralisação foi muito importante pra equipe da Ferroviária, extremamente importante esse período. E a sequência não vem só desde o ano, mas do ano passado também, que vem jogando jogos atrás do outro, né? É importante ter três dias recuperação, avaliou o comandante. Na última partida, o da Ferroviária foi contra o Azulão. Muitos titulares não foram poupados, né? Por Elano e os jovens atletas acabaram brilhando aí na vitória. É o caso do atacante Júnior Vitor, que já disse estar pronto para, né? Lutar pela posição e disse honrado em jogar ao lado de atletas como o Renato Gajá, Bruno Mezenga e também do técnico Elano, né? Que ele realmente, que era seu ídolo, né? Que ele acompanhou muito o Elano quando jogava, né? Que o Elano tem uma boa passagem de vários clubes, principalmente pelo Santos Futebol Clube e eles que acompanhavam o Elano aí pela televisão e tal. Então, é uma satisfação imensa aí poder estar agora tendo o Elano como o seu técnico, né? Lógico, um jogador que que foi o ídolo dele, que ele se, né? Via jogar e agora tá aí comandando, comandando, sendo comandado por esse seu ídolo, né? E é lógico que é bem gratificante. E onde pela Libertadores o Fluminense venceu o Santa Fé. É o Fluminense, mas é o Fluminense teve a sua, inclusive venceu, mas não convenceu, teve uma das piores atuações suas na Libertadores, né? Ontem foi no Maracanã, mas conseguiu vencer o Santa Fé da Colômbia e venceu de virada, é ela, venceu de virada com gols de Fred e Caio Paulista no segundo tempo, hein? Ah, o time do tricolor fez o dever de casa e colocou um pé nas oitavas de final. Basta agora um empate, né? Na próxima rodada contra também colombiano Juno Barranquilha para carimbar a classificação matematicamente, matematicamente. A vitória deixou aí a equipe do Fluminense isolada na liderança do grupo D, agora com oito pontos contra seis do River Plate, três do Juno Barranquilha e dois do Santa Fé. Resta seis pontos em disputa e duas rodadas no final dessa fase. O Fluminense vai enfrentar o Juno Barranquilha na próxima terça-feira, o jogo será às nove e meia da noite, também no Maracanã. Já o Santa Fé visita o River Plate na quarta-feira e precisa ganhar de qualquer jeito para se manter vivo na disputa. Antes, porém, o time do Roger Massado tem pela frente o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, sábado às nove da noite, contra o Flamengo no Maracanã. Então tá aí, realmente, o Fluminense, né? Que teve aí uns poucos anos aí, a passagem terrível. O Fluminense então brigou até para não cair o Campeonato Brasileiro. Agora tá aí, depois que o time, o o o o time tá aí, depois que o Fred veio, o time agora tá descampou em fazer gols o Fred, hein? É, inclusive o Fred foi eleito o melhor jogador em campo ainda e segue colecionando os marcas na temporada. Em dois mil e vinte e um, virou o terceiro brasileiro com mais gols em Libertadores. Ele jogou vinte e dois gols e se igualou a a Célio Taveira, ex-atacante do Vasco e Nacional do Uruguai. Agora ele só está atrás de Luizão, né? Luizão que jogou no Corinthians, Palinha que também jogou no Corinthians, jogou no 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 cruzeiro e será que dá pra passá-lo? É, tá pensando. Vai tentar, vai esperar, né? Vamos aguardar, vamos esperar. Seis e quarenta e nove, estamos apresentando o programa debate esportivo. É, no Santos Futebol Clube, falar da do time do Peixe, né? Time da Vila, é o volante Alisson e o atacante Marinho tentaram se recuperar a tempo para reforçar o Santos contra o Strong. Jogo realizado na terça-feira na Paz, né? Pela quinta rodada de grupos da Libertadores. Mas entrevista coletiva, né? Na no dia de hoje, o técnico Fernando Diniz não descartou a possibilidade de utilizá-los, mas afirmou que não forçará o retorno da dupla. Marinho que tem uma lesão de grau um, eh, ou mais leve, né? Na coxa esquerda e Alisson que segue em tratamento após um desconforto no joelho. Existe aí também a possibilidade de jogar, mas não é certeza, né? Eles que, eles que não é, não é muito de reforçar, de forçar, vai numa boa e os jogadores se colocaram à disposição. Não adianta se forçar, foi agravar mais a contusão, aí fica meio complicado, né? E eles que o Diniz, que a rotina do trabalho é ficar com poucos jogadores do departamento médio. Se puder contar, vai sair, vai com os dois jogadores. O treino, eh, de hoje aproveitou para, o treino, o, aliás, o, ele aproveitou também para elogiar, né? Os dois jogadores considerado líder do elenco aí. E tá torcendo, é lógico, pra ter o Alisson, o Marinho aí de volta no resto da menor dúvida, né? Marinho que foi protagonista, pode ser, pode ser muito bom e é lógico que quem o técnico, ele que vem aí, Fernando Diniz, não vai querer o Marinho na equipe titular do Santos Futebol Clube. Seis e cinquenta e um, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Bem, na tarde de hoje, nós tivemos aí rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A bola rolou nessa nessa tarde aí, nos campos, né? Nós tivemos aí a vitória do da equipe do Havaí Kinderman, de três a um sobre a equipe do Cruzeiro, grande vitória, hein? Da equipe, o Minas Brasília venceu a Ferroviária de Araraquara por um a zero, o São Paulo venceu a equipe do Botafogo do Rio por um a zero, tivemos também aí o Internacional jogando fora de casa, venceu a equipe do Anápolis Santa Catarina por um a zero e a equipe do Palmeiras, hein? Palmeiras aí não deu moleza e colheou a equipe do Real Brasília por quatro a zero. Também quem venceu até com tranquilidade foi a equipe do Grêmio que venceu o Bahia por quatro a dois. Também tá jogando nesse momento a equipe do Flamengo contra o Santos, hein? Flamengo e Santos, clássico aí pelo Campeonato Brasileiro Feminino e também joga, vai jogar também agora às oito da noite, São José, de São José contra a equipe do Corinthians. Tá aí o Campeonato Brasileiro Feminino, que eu tenho acompanhado alguns jogos ao vivo, realmente jogos bem disputados, né? Com as meninas apresentando um bom futebol, né? E essa vitória do Palmeiras aí que de de goleada de quatro a zero diante da equipe do Real Brasília, colocou o Palmeiras na liderança do campeonato, é? Palmeiras é líder do Brasileirão Feminino com dezessete pontos, em segundo vem o o Santos com catorze, terceiro o São Paulo com catorze, em quarto, Corinthians com treze, interessante, até duas rodadas, o Corinthians era líder da competição, hein? Em quinto, o Grêmio com treze, em sexto, a equipe internacional com treze, em sétimo, Real Brasília com onze, em quarto, a Ferroviária de Araraquara com dez, em nono, São José de São José dos Campos com sete, em décimo, a Waikindima com sete, em décimo primeiro, Flamengo com seis, décimo segundo, Minas Brasília com seis, décimo terceiro, Cruzeiro com cinco, décimo quarto, Botafogo do Rio com cinco, décimo quinto, Bahia com três, em décimo sexto, na última colocação, o Nápoles e Santa Catarina com três pontos ganho. É isso aí, né? É isso aí com três pontinhos ganho. São seis e trinta e sete, né? Estamos apresentando o programa debate esportivo. Um abraço aqui pessoal. Marcolino, não perde no programa Marcolino. Um abraço, é isso aí, meu amigo. Grande Marcolino, Eduardo Eduardo Marcolino, Daniel Valério, grande Danielzinho, hein? Danielzinho, o pessoal lá do do Sumaré, do do time do Sumaré lá, tá um louco, né? Os veteranos loucos pra que volte logo o futebol, né? Mas tá complicado, hein? Tá difícil. Esse mês ainda não volta não, só pra pra junho, olha lá ainda, viu, Daniel? É, também uma boa noite pra Adelina Alão, também que tá acompanhando o o nosso programa, também quero mandar um abraço pro pessoal da eh Mônica e o Carlos Santos, né? Um abraço, o Gracilio Paes Conceição, a Nisa e a Dias Santiago, um abraço pra minha amiga Nisa, lá do grupo da Ala Jovem da Milhoridade, né? O Irineu Nakamune também tá participando do nosso programa. E hoje, depois de muito tempo, eu tive a felicidade de conversar com um amigo meu, faz tempo eu tava com, já, já tá o quê? Já tá com uns doze anos, que a gente não se vê, que a gente não se fala, né? Fiquei doze anos, e hoje eu tive o maior prazer de falar com ele, consegui falar, já vinha tentando algum tempo, né? Meu grande amigo Nelson Luz, Nelson Luz, todo mundo conhece como morto, né? Nelson o pai do basquete de Arastatuba, né? Eu tenho uma história, tem uma 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 história dentro do esporte da cidade, né? Dentro do esporte da cidade, aí depois foi jogar basquete, aí treinou os esquivos de basquete, então ele tem um vasto currículo aí dentro do do esporte e principalmente aí no basquete. Batemos um papão com o morto, ficamos um tempão conversando, matando a saudade, falando das novidades, né, morto. Nossa, foi foi bom demais, muito gostoso, né? Foi gratificante falar com o morto, que a gente há muito tempo não se falava, né? Não se falava com o morto. Ele tá morando na cidade de Jundiaí e já me confirmou que na terça-feira, no bate-papo das antigas, o morto vai participar. O morto que tá mais vivo do que nunca, hein? O morto que tá mais vivo do que nunca, o morto, né? O morto tá mais vivo do que nunca, então tá aí e vai participar do terça-feira no bate-papo das antigas, vamos matar um pouco da saudade do morto, vai contar das novidades, né? Realmente, né? E contar por que que ele acabou indo embora, por que que deixou Aracatuba, né? Por que? Mas na terça-feira você vai ficar sabendo aí, portanto, com a participação aqui do morto no bate-papo das antigas. Vai ser um papo muito legal e eu acho que você não pode perder aí essa entrevista, esse bate-papo das antigas com Nelson Luzo, o morto, que vai contar um pouquinho da história dele dentro do esporte de nossa cidade. Carlos Iotoco, abraço pro Carlos Iotoco, santista, né? Ah, eu acho que santista, né? Agora fiquei em dúvida, hein? O Carlos Iotoco, sete santistas e são paulinos, eu acho que ele é santista, se não me engano aí. Vamos embora, diretor? Bora que amanhã nós estamos de volta aí, inclusive o Clóvis Grisante vai estar conosco, a gente fala dessa rodada de amanhã, do Campeonato Paulista, vamos falar muito amanhã sobre esporte. Vocês estiveram conosco até agora, nosso muito obrigado, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser, ele quer com certeza, nós estaremos de volta aqui às seis e quinze com mais um programa debate esportivo. Tchau, pessoal, abraço, fique com Deus e até amanhã.